Nova, take 2, claquete, yeah! Caminhando pela lua nova Acendeu o fogo aqui de dentro Lua nova, eu te quero bem Não demora, por favor, não chora Nessa hora é nosso momento De acender o fogo que nos faz crescer O coração bate, a alma perdoa O cachorro late, se dá de garoa Eu quero pra mim, eu quero pra você Uma linda noite, um dia bonito O corpo cansado, os olhos sorrindo Cometas distantes da velha ilusão Caminhando pela lua nova Acendeu o fogo aqui de dentro Lua nova, eu te quero bem Não demora, por favor, não chora Essa hora é nosso momento De acender o fogo que nos faz crescer O coração bate, a alma perdoa O cachorro late, se dá de garoa Eu quero pra mim, eu quero pra você Uma linda noite, um dia bonito O corpo cansado, os olhos sorrindo Cometas distantes da velha ilusão O coração bate, a alma perdoa O cachorro late, se dá de garoa Eu quero pra mim, eu quero pra você Uma linda noite, um dia bonito O corpo cansado, os olhos sorrindo Cometas distantes da velha ilusão Caminhando pela lua nova O corpo cansado, os olhos sorrindo Eu quero pra mim, eu quero pra você Obrigado.